Essa aqui eu vou gravar de longe, para você ter uma visão panorâmica. Aqui está ainda a malha do piso. Lá na esquerda, o branquinho, vem a placa. Duas pessoas carregam a placa. Está demorando mais que eles estão desembalando, é isso aí. Ela vem por módulo de embalagem, tantas unidades classificadas. Já estão rolando as telhas lá embaixo, entendeu? Depois eu vou pegar a montagem das telhas Hall On. Excelente ideia, viu? Então, a pessoa, quando chegar lá, vai poder escolher, viu, Fernanda? E tem ônibus especial também, para quem quiser ir para o Cleberandari. O de camisa cinza, de manga comprida lá, ele é o encarregado da turma. Mas ele sobe no muco e parafusa também, entendeu? Ele é o líder de campo. Competente, parceiro. Pega no muco igual a todos, mas ele dera o comando. Está levando as placas para apoiar em cima, vai trocar as que estão lá, ou vai botar mais duas. Mas, quando uma estiver pronta para subir, a outra já está do lado para ser transferida. Essa, acho que é a minha ideia. Essa é a ideia dele, cara. É isso aí, ó. Enquanto que dois ficam parados, eles vão lá e já trazem as placas para cá para ganhar tempo. E no alinhamento da placa, tem dois montes também de, como é o nome do bicho mesmo. Isopor. Esse é o muco das telhas, all on. Acho que eles vão jogar da esquerda para a direita. Tentaram jogar da direita para a esquerda, não deu certo. Padrão de furo, posição da telha, posição do sol. Olha lá, o mestre ajudando a carregar também, ó. Leva lá na mão, na altura do galpão. Em 2006, no último censo realizado, o Estado tinha 67.500 estabelecimentos familiares. Esse é o apoio lateral, essa não está no alinhamento de subida não, com a intenção fazer o estoque do lado de cá, que ganha tempo, tem que tirar de lá, montinho lá, trazer o montinho para cá, que vai ficar próximo, tempo movimento, já lembra disso? Que materiais na URCS, layout com tempo movimento, é isso aí, ali dá 1, 2, 3, 4, 5, 10 placas, fecha o fundo, e aqui seguem as malhas, a quantidade dessas máquinas aumentou 105% em 10 anos, o camisa cinza é o líder, os 3 são operários, mas todo mundo junto, ele puxa o time, ele é o homem da produtividade de campo, lidera a equipe, lidera a qualidade, fala direto com São Paulo, veja ele no telefone, posicionado direto, trabalharam sábado e domingo, é isso aí, obra tem cronograma, físico, financeiro e tempo, a equação da obra é custo, prazo e qualidade, 3 fatores, segunda placa, bom dia, bom dia Fernanda, bom dia ouvintes, muito bom estar aqui com vocês de novo, é um bom método, respondendo a pergunta da Jaqueline, sobre o óleo, ela pergunta sobre o que que o óleo na concessionária é mais caro, e se ele tem diferença realmente, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do óleo, ó a telha subindo, vou jogar daqui pra lá, vou fechar a gravação no painel, depois eu vou pegar a telha, deixa eles colocarem a primeira, que aí já pega o hábito né, pega a posição, de frente pro galpão, aqui o lado direito não deu certo, tô indo pelo lado esquerdo, posição de vento, também importante, contra o vento, a favor do vento, com luminosidade que atrapalha a visão de furo, parafusando da esquerda pra direita, o sol já passou, é isso aí, outro detalhe, Kaizen falou hoje né, olho nos detalhes, os detalhes já da produtividade e qualidade, segurança, conforto pro operário, saúde, isso aí, é, demorou pra levantar essa viu, então vou fazer o seguinte, vou partir pra outra gravação, depois eu pego essa daqui dela subindo, eu tenho confiança, pra poder fazer o troco do óleo.